Música 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 A situação, a ligação, a situação Tulemon, tulemon, tulemon Tulemon, tulemon, tulemon Mãe, é eleve, 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 eleve Bomvio Verão Bomvio Verão E não vai me rou bogar Não vou derrubar Que ele é nome Bomvio Verão Parabéns meus Espagou Bomvio Verão Temos de Ar Não vou derrubar Que ele é nome Bomvio Verão Bomvio Verão Vai par contas 1, Pedro Cajar O que é isso? E aí